Soberba, traição, negacionismo ou política? Afinal de contas, qual foi o motivo de Sara Andrade perder o favoritismo e acabar eliminada do BBB21? O Brasil tá vendo do Notícias da TV te explica agora. Ela estava com o prêmio nas mãos. Antes de Carla Dias ir para o paredão falso, Sara era dada pelos palpiteiros como a campeã do BBB21 por antecipação. Afinal, ela teve uma movimentação extremamente importante que definiu os rumos do jogo. Foi a verdadeira protagonista, fada sensata, justiceira, espiã infiltrada, tombadora de farsantes ou qualquer outro adjetivo que você prefira. Havia traçado uma trajetória irretocável, mas o tombo veio. E foi feio. Em um curto espaço de tempo, Sara meteu os pés pelas mãos e deixou o prêmio de um milhão e meio de reais escapar. O excesso de confiança a prejudicou. Afinal, ela conseguiu arquitetar as eliminações de Karol Conká, Nego Di e Projota, seus rivais no jogo e donos de uma fama que os precedia ao programa. Dentro da casa, ela passou a ser vista como um ser poderoso. Tanto que novos aliados surgiram, como Rodolfo Mattaus e Caio Fiune, que se aproveitaram da visão de jogo da publicitária e passaram a ganhar certa notoriedade e respeito na casa. Até mesmo Arthur Piccoli foi buscar proteção sob as asas da loira após a eliminação de Carla Dias. E foi neste momento que Sara se atrapalhou. Com a chegada de novos amigos, ela se voltou contra Juliette Freire e o público não gostou. A essa altura, a paraibana já tinha revertido a rejeição dos primeiros dias em uma compaixão enlouquecedora que tem mobilizado milhões de pessoas aqui fora. Sara passou a falar mal da amiga e não fazer mais questão de ouvi-la e até mesmo de deixá-la de canto. O último passo era apenas votar na maquiadora. E foi exatamente isso que ela fez no paredão que antecedeu sua saída. A ruptura do extinto G3 ocorreu ao vivo, em rede nacional, e a brasiliense decretou ali seu fim no jogo. Existe a máxima que diz, aqui se faz, aqui se paga. E Sara pagou para os seus deslizes. A traição a Juliette custou a eliminação da publicitária que viveu dias de cão em sua reta final. Ela provou o sabor da traição de Rodolfo e Caio, descobriu como é ser abandonada e isolada em um ambiente repleto de pessoas, e agora tem sentido o sabor da rejeição. Embora a torcida de Juliette tenha sido fundamental para a eliminação de Sara, outros fatores precisam ser pontuados e considerados em sua eliminação. Sara deu uma sequência de bolas fora. A começar pelo dia em que revelou ter ido a festas clandestinas durante a pandemia. Foi numa delas, inclusive, que ela recebeu o telefônema da produção da Globo, confirmando a sua escalação para o BBB21. Depois disso, uma sequência de deboches sobre a pandemia. Chamou os protocolos de segurança, como o uso de máscara e distanciamento social, de frescuras. Menosprezou os efeitos da vacina contra a Covid-19. E ainda deu risada em tom de ironia ao citar os mortos pela doença. Tudo isso em um momento sensível, em que o Brasil tem registrado quase 4 mil mortes diárias provocadas pelo coronavírus. Uma trajetória que tinha tudo para ser brilhante, mas que se perdeu quando Sara resolveu mostrar a sua real essência. Isso só reforça que em um reality como o BBB21, é impossível decretar de cara quem será o vencedor. O tempo nos dá a oportunidade de saber de verdade quem são aquelas pessoas, e o público não gostou de ver a antiga favorita sendo traidora, negacionista e debochada com a saúde pública do mundo. O que você achou da eliminação de Sara Andrade e do BBB21? Gostou ou preferia que o Rodolfo e a Juliette tivessem saído do reality show? Deixe aqui embaixo o seu comentário e aproveite para dar um like em nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias da TV no YouTube para não perder nada do que rola na casa mais vigiada do país. O Brasil tá vendo, volta em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho